Música Bom dia leitores do Dan, estamos aqui com um programado para realizar o sorteio das duas primeiras maquetes do Gripen Air nas cores da Força Aérea Brasileira. O sorteio será realizado utilizando um software específico para sorteios e os dois vencedores serão anunciados logo em seguida. Eu queria aproveitar a oportunidade para lembrá-los outra vez, não há necessidade de reenvio de comentários para o post específico, para o próximo sorteio. Por quê? Porque todos que já se cadastraram estão concorrendo para os dois próximos sorteios, à exceção dos dois vencedores de agora. Ok? Então por favor, não adianta enviar e-mail outra vez com o mesmo nome ou mesmo e-mail, porque eles não serão aceitos. E não estarão concorrendo, uma vez que já foram cadastrados anteriormente. A data do próximo sorteio, ela vai ser informada a vocês, tão logo eu anuncio o nome dos dois vencedores. Uma boa sorte. Bom senhores, dando prosseguimento ao acordado, o sorteio das duas maquetes do Gripen Air, as cores da Força Aérea Brasileira, vai ser feito agora. Nós temos inscritos mais de mil nomes no Defesa Aérea Naval, como estão vendo aqui, a letra A até a letra Z, nós temos mais de mil nomes. Então não vamos perder tempo, vamos fazer logo o sorteio, vamos anunciar em seguida através de um vídeo o nosso site. E pedimos, gostaríamos de lembrar aos vencedores que não esqueçam de responder o e-mail, porque eles teriam 24 horas para se manifestar. Ok? Então vamos lá, hein? Boa sorte a todos. Sorteando. Ok. Os vencedores são Luiz Antônio Serbino e Rogério Albuquerque. Muito bem, os sorteados, né, as suas felicitações e por favor, mais uma vez, atentos, tá, que o e-mail será enviado hoje ainda e precisamos da resposta de vocês. Ok? Um abraço e acompanhem o Defesa Aérea Naval, porque teremos mais novidades com relação ao próximo sorteio do dia 24 de novembro. Ok? Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.